Já pela Série C do Brasileiro, a bola rolou ontem à noite para a Ferroviária em Londrina, na Arena da Fonte. Só que a partida ficou aí no 0x0, foi válida pela 15ª rodada. O jogo marcou a estreia do novo técnico da locomotiva, Júnior Rocha. Só que o grande destaque da partida foi mesmo o goleiro Saulo, que fechou o gol na Fonte Luminosa. Com empate, a Ferroviária segue invicta na competição, chegando a 29 pontos. Em quinto lugar, a equipe Grená volta a campo no domingo, às 4h30 da tarde, quando visita o Ipiranga, fora de casa.